A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança. Três da manhã eu te liguei, seu telefone ocupado. Liguei de novo e ocupado. Deve tá bom o papo, né? É sério, tô pagando de bobo. É sério, que coração teimoso. É sério, liguei de novo e deu desligado. Secretária eletrônica, a dona desse celular. Não tem coragem de me escutar. É uma covardia, acabou comigo. Secretária eletrônica, grava tudo que eu te digo. Esquece ou arrependido, não era pra eu ter bebido. Três da manhã eu te liguei, seu telefone ocupado. Deve tá bom o papo, né? É sério, tô pagando de bobo. É sério, que coração teimoso. É sério, liguei de novo e deu desligado. Secretária eletrônica, secretária eletrônica, a dona desse celular. Não tem coragem de me escutar. É uma covardia, acabou comigo. Secretária eletrônica, grava tudo que eu te digo. Esquece ou arrependido, não era pra eu ter bebido. Secretária eletrônica, grava tudo que eu te digo. Esquece ou arrependido, não era pra eu ter bebido. Secretária eletrônica, grava tudo que eu te digo.